Olá, Anjos e Valentinas! Como estamos? O filho caçula de Kika da Archa comemorou seus dois anos. Ele, Taurino, Salmo do Oeste. Ele nasceu no dia 9 de maio, mas as fotos da festa só foram postadas no dia 20. Um atraso considerável? Sim. Mas um atraso que, pra mim, fez muito bem. Porque a Kika fez questão de postar as fotos tiradas por um fotógrafo profissional. Diferente da Khloe. Se ela postou antes, eu deixei passar. O importante é que a Kika postou essas fotos e estamos aqui pra fazer o que a gente faz de melhor nesse canal. Sentar pra falar da vida do Zuto. Vamos falar da decoração, dos convidados, dos looks servidos nessa festa e, claro, do bolo. Por que esse tema foi escolhido? Que nota essa festa mereceu? Pra te acompanhar nessa jornada, conte comigo. Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas, gringas de tatapau. Que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter, no TikTok e no seu coração. Vamos começar falando que sim. As Kardashian são emocionadas pra fazer tema de festa de criança, né menina? Me apropriando de um comentário que a Fara deixou lá no meu perfil no Instagram. Pra você que tá perdendo, é de lá que sai as comunicações do O Que Vai Ser Postado. Que vídeo temos que trazer aqui para o canal. E ela falou assim, Breno, analisa a festa do Salmo. O Salmo, o filho mais jovem de Kika, com o tema de DETRAN. Eu fico imaginando as Kardashian ligando pra Mindy Weiss. A mulher que organiza as festas das crianças e das mães. E falando assim, ô Mindy, tá boa amiga então? Salmo vai fazer aniversário, o tema vai ser DETRAN. Aí a Mindy fala, putz, DETRAN, carrinho, obra. Tá, vou ver o que eu arranjo aqui, Kika. Isso ela pensou, né? Porque ela respondeu uma coisa completamente diferente. Por quê? A patroa, o dinheiro, tem que respeitar. Oi Kika, tá bom, faço sim, querida. E aí, gente, a Kika me solta essa foto. Que assim, é um monte de cone, as placas, um trator. E era um trator de verdade. Os balões estão com aquela faixa de contenção. Ai, que chique, chique, temático. Ai, criatividade das Kardashian, né? Das Kardashian não somente, da Mindy Weiss. O nome dela não é alemão, mas eu decidi que eu vou falar com esse sotaque. Mas vamos analisar juntos aqui a decoração. Por quê? Temos uma pinhata. Eu achei chique, temático. Nas fotos, a gente não vê se tinha muito convidado ou não. Mas aqui, a gente vê que tinha mais gente do que a Kika postou, né? Mas foi só nessa foto, porque o resto não aparece muito. Teve atrações para deixar os meninos ocupados, que foi essa bola gigante que você entra dentro e vai te rolando. Eu achei muito legal, deu vontade, mas eu fico pensando, será que você não passa muito calor lá dentro? Não, porque estava sol, né? Estava sol e a norte do oeste também estava lá aproveitando para fazer sacanagem com quem estava dentro da bola. Eu queria compartilhar aqui que eu descobri o mapa astral da North. Ela é geminiana, com ascendente em gêmeos. E lua, se não me engano, em virgem. Coragem, coragem da Kika dela ser a filha primogênita, a herdeira à frente do clã. Que o Mason, a Penelo, para os filhos da Courtney, não vão aguentar segurar essa barra. A North já aguenta. Com esse mapa astral, coragem. E a gente vê que essa bola será arrastada por um percurso imenso, que eu achei o máximo. Nunca tinha visto isso nas festas das Kardashian. Se teve antes, nem prestei atenção. Mas como o tema é DETRAN, isso aqui é aula de legislação. Poxa, Mindy Vice. Que criatividade. Fada, arrasou. Essa se superou. Não temos cabeção nessa festa. Não vi nossa pobre menina rica, aquele salveiçudo Kylie Jenner. Tem aqui um pula-pula também, todo temático. Será que esses trend inflável foram todos feitos sob medida para essa festa? Estranho, é caro de produzir. Não é possível que alguém tinha pedido uma coisa nesse tema antes. Essa foto do circuito tem até troféu inflável. Nossa, muito chique. E deve ser muito divertido apostar a corrida nesse negócio. Me deu super vontade. E o negócio, gente, é grande. Eu não sei se a fricção de borracha com borracha deve andar ali. Ou se tem uma água para se tranquilizar melhor. Mas que me deu vontade, deu. Deita, minha filha. Lembra que eu falei que tinha o trator? Pois é. O trator... Não é um trator, não. É uma escavadeira? Deve ser. Não entendo muito de máquinas. Me desculpa. Sou um informante de celebridades. Sou melê de tretas gringas. Ninguém pode saber de tudo. Então, se você souber, me conta, por favor. Aqui a gente vê o quê? Kika dando um beijinho no santo. O santo, gente, pegou Covid. Foi diagnosticado 5 anos de idade. Mas já se recuperou e tal. E se passou no Kipinha. Que bom que ele se recuperou. Ufa. Santo, saúde, vida longa e próspera. Eu preciso ressaltar aqui a fita de isolamento como corda de balão. Eu achei o máximo. Nessa foto, a gente vê que a Kika é baixinha. Que a gente vê no Instagram... Eu não sei. Eu tenho essa pira que todo mundo que eu vejo no Instagram é alto. E aí, quando você vai conhecer a pessoa na vida real... Não é tão... Não é uma coisa ruim, não. Mas é que a gente vai criando aquela imagem. E aí, essa imagem, quando não cumpre com as expectativas que a gente criou... A gente fica meio, tipo... Puzzled. Como se diz em inglês. Tipo... Enculcado. Não é mesmo? A Anitta é a mesma coisa. A Anitta também é baixinha. Eu vi ela em um show de graça, né? Em Santa Luzia. No meu país, Minas Gerais. Gostaria de dizer aqui que, por ser uma festa de um tema que, provavelmente, a Mindy, organizadora e decoradora, não estava tão familiarizada. Ela falou assim... Tá. O aniversário da True foi um mês passado. Então, eu vou jogar aqui só de Kekê, reciclar a arte e a atração do slime com cheiro. Mesma coisa. A diferença aqui é que ela deixou na paleta do Salmo e nos detalhes também. Mas tem as mesmas coisas da festa da True. Eu fico pensando assim... As Kardashian... Será que elas marcaram no calendário de Patá? Meu menino vai nascer nesse mês. Que mês vai nascer o seu outro menino? Chicago. Stormy. True. Salmo. A próxima já é a da North. Eu não lembro quando o santo faz aniversário. Penelope. Maison Rain. E a Dream. A sonho. É muito menino. Falar nisso... Eu estava pensando aqui que eu queria fazer um vídeo explicando quem é quem dos meninos das Kardashian. Aí eu queria falar detalhes que eu fico guardando aqui, mas não sei onde colocar nos vídeos. Por isso que eu pensei em fazer um vídeo dedicado. Se você acha que ia dar bom, comenta aí. Só pra eu ter uma ideia, entendeu? Tem uma amiga, por exemplo, sua, que fica assim... Não, mas esse é o menino de quem? Aí você fala assim... Ah, esse é o da Kika. Pera que eu vou te mandar um vídeo que você vai entender tudo. Esse é o intuito. Chegou a minha menina, né? Falar nisso pra gravar o vídeo aqui com o pai dela. Prazer. Malu. Moreru. Ó. Tem que deixar o like e tem que se inscrever no canal. Por quê? Isso aqui come igual a draga. Então, por favor, você me ajude. Compartilha esse vídeo também. Manda no zap. A Mindy, gente. A Mindy deu o truque. Por quê? O esquema de cadeira e mesa da festa da True também se repetiu aqui. Mas eu gostei. Eu achei que ficou bem mais na vibe da Chloe do que na vibe da Kylie. De pensar e organizar as festas. Um detalhe que eu achei bem fofo é que a Mindy colocou no tema da festa. Que foi o quê? Blocos de madeira, temáticos de trânsito e um cone. Eu achei esse mini cone a coisa mais fofa do mundo. Mais fofo que a Malu. Não. Eu tenho que fazer carinho nela, senão ela começa a me morder e pedindo atenção. Eu mimei mesmo. Não me arrependo. Eu achei, assim, essa festa muito festa tema de menino. Eu achei que dava pra desconstruir mais. E por falar em desconstrução, a Mindy se arrasou muito. Eu acho que eu tô com um trem no dente que eu tô... Fez aqui toda a temática do bloco de madeira, a areinha, tem até... Gente, tem até os construtorzinhos. Teve também aquela parte da construção que coloca o EPI. Equipamento de proteção individual. Tem uma amiga que trabalha com isso. Devia ter colocado aquela placa, tipo... Estamos há tantos dias sem acidente. Não, Malu? Olha a arara de coletinho. Ah, eu achei muito fofo. A festa de Detran, na verdade, era uma festa de pedreiro, né? Você sabia que o nome Kardashian significa... É aquele que constrói coisas... Tipo pedreiro mesmo, traduzindo do armeno? Pois é. Eu trago informação e cultura do Portugal. Honrando aqui o sobrenome da família nesse tema. Bem nada a ver, mas que tem tudo a ver. Aqui também tem a mesa do DIY. Por quê? As blogueiras mães ensinando as blogueiras crianças a começar a exercitar a profissão desde cedo. Porque só assim elas vão continuar a linhagem. A fama. Entende? Mais uma vez, Mindy brilhou nos detalhes. Colocou a bacia, o cone, a fita aqui. Nossa, muito temático. Eu, particularmente, achei a cadeira amarela linda. Agora que a gente já entendeu a vibe da decoração, eu queria trazer aqui mãe Kika Darcha, muito contente com seus filhos. Kika sempre teve o sonho de ter uma família de quatro crianças. Duas meninas e dois meninos. E foi muito ali, escadinha, muito bem dividido. Eu fico até pensando se ela escolheu o sexo das crianças. Porque foi muito tipo, menina, menino, menina, menino. Aqui a gente tem o salmo, que eu assustei que esse menino já tem dois anos. Eu lembro quando ele nasceu. E ele tá no tema da festa dele. Tá carregando aqui, ó, a escavadeira. Tá fazendo a obra dele. Ele, né? Nome de salmo. Fazendo a obra do senhor pai Kani do Oeste. O pastor do Oeste. Tem aqui, ó, o colete. Eu posso trabalhar. Outra coisa que eu queria acrescentar é que, enquanto o santo é a cara do Kani, o salmo é o menino com cara da Kika. O mesmo olhar, a mesma expressão, ele parece muito a Chicago. E a North e o santo parecem muito o Kani. Nossa, os filhos são muito divididinhos. Aliás, a North é o Kani e a mulher. Nossa, a mesma coisa. Depois tem aqui o santo, que de santo não tem nada. Não, o santo tem cara daqueles meninos atentados. Que é amoroso. Mas atentado. Nó, tanto é que ele tá aqui subindo na escavadeira, descalço. Deixa eu ver se ele tá suado. Não tá, não. Amei o cabelo, inclusive. Tá tudo, santo. Meu Deus, é carente demais. E por falar em lindeza, já que eu tô aqui dando atenção pra Malu, Eu dou muito biscoito pra Chicago. Porque, gente, a Chicago é muito fofa. Primeiro que ela tá usando essa brusinha lilás. Lilás, roxo. Minhas cores preferidas. E esse cabelo, não. Não estou aguentando. A ela está de shortinho, combinando com a irmã North. E a botina, rosa, holográfico. Tudo para mim. Eu também olhei o mapa da Chicago. Chicago é capricorniana. E o ascendente dela é escorpião. Por isso, tão fofa e tão perfeita. Outra coisa que eu queria acrescentar aqui. É, no dia das mães. Os filhos da Kika deram pra ela perfumes que eles fizeram. E as embalagens, gente, eles que escolheram o perfume. E as embalagens eram pensadas de acordo com a personalidade deles. Eu amei. Aí depois vem a North, que já tá gigante. Quase do tamanho da Kika. Combinando a sombra com o colete. Toda suja. Me representando nessa festa, viu? Porque, gente, não sei. Qualquer coisa que eu faço, minha roupa suja. Eu não sei o que ela tava fazendo. Provavelmente ela tava no circuito. E aí a mãe falou assim. Ô, North, vem cá tirar foto com a mãe. E a mãe entregou. Photoshop na cara, quilos. Mas a Kika está maravilhosa nessa foto. Essa pose, amei. Quero-me igual. Carregando a Malu e a Lilo. Gente, Kika. Kika! A Kika é bonita demais. Pelo amor de Deus. Olha! Ó! Boca de blogueira. Toda blogueira que vai mostrar o batom. Aí temos o Santo e o Salmo brincando na areia. Não tinha muito brinquedo nessa festa. Achei chique. As roupas que o Santo usa, cada uma mais legal que a outra. Esse também se veste bem. Puxou o pai. Olha essa aqui. A foto da Kika com a Chicago. A Chicago. Não. Gente. É cara de uma focinha da outra, né? A Chicago vai ser bonita demais. Ela já é, né? Mas assim... Ai, vai levar o legado do Close e da família, viu? Nossa, vai ser tipo assim a Kailinha. Eu acho que a Stormi não vai seguir essa linha mais romântica, mais meiga, não. A Stormi vai ser punk. Porque ela já... A Stormi é o Manny Travis. Ai, desculpa. Esse colete, três vezes maior que o Salmo, eu achei muito fofo. E aqui já tem um spoiler do bolo. Mas o bolo a gente comenta daqui a pouco. Porque, por último, a foto do Salmo. Todo sério. Eu fico pensando assim. Até hoje, nenhum homem da família Kardashian despontou. Nenhum homem único é o Rob. E ele é muito discreto. Tá no direito dele de ser discreto e tal. O Scott, nossa senhora. Esfolar o Scott nessa temporada. Ele tá sendo usado pra criar um novo arco na temporada. Sempre puxando o assunto. Encasquetar o dele, revisitar a casa que as Kardashian moravam. Ele tá que tal, Scott? E aí eu fico pensando assim. Será que o Salmo vai seguir carreira de blogueiro? De personalidade da mídia? E se ele resolve ser engenheiro? Se ele resolve ser engenheiro... Vai pegando essa linha de raciocínio. Se ele resolve ser engenheiro, essa foto seria a premonição. Com que cara de engenheiro ele tem? Olha a seriedade no olhar. Claro que assim, ele vai ser engenheiro só pro hobby. Ele já tem o dinheiro pra três gerações depois da dele. O ouro, gente. O ouro que esse menino tá usando. O menino tem dois anos. Mas ele é muito fofo, né? Olha o tamanho dessas bochechas do Salmo. Ah, nem... Fofo demais. O que eu não entendi é que ele tá com uma blusa preta. Será que era pra fazer o DIY? Lá na mesa? Porque trocou. Ele não tava com essa blusa preta, não. Tava com a blusa marrom. Bem carne e do oeste. Eu gosto que ele usa corrente e pulseira, né? Nessa foto aqui do colete. Do lado do bolo. E por último, a gente tem que comentar do bolo. O bolo temático. Não teve aqui um exagero de cabeça. Não teve um exagero de anomalia, igual às festas da Storm. Eu achei um bolo fofíssimo. Tem aqui, ó. Ao invés dos docinhos, brigadeiro e um beijinho. Nessa parte, eu acho que a Mindy Weiss pecou. Colocou uns soldados. Quem que vai chegar perto do bolo desse jeito? Aí eu me pergunto. Será que esse é um bolo serenográfico? Ou um bolo de verdade? Eu gostei que tem a escavadeira. É um bolo de dois andares. Não vai alimentar todo mundo nessa festa. Mas eu gosto que ele tá na temática. É bem ilustrado. Tem o nome do Salmo. A placa de dois indicando a idade. E esse cone tá parecendo um cocô com anel. Desculpa. Nossa. Não só o cone, né? Colocaram uns trens pra imitar a terra aqui. Que parece que cagou. Em cima do bolo. Ai, tava tão bonito. Pra que que eu fui dar o zoom? É aquela coisa, né? Acontece muito na vida. A pessoa de longe é tão bonita. Na hora que você dá o zoom. Era preferível não ter dado o zoom. Nossa, esse aqui tá parecendo um cocô demais. Escorrido. Ai, que nojo. Tirando essa parte. Vou passar esse pano pro Salmo. Eu gostei dessa festa. Um tema inusitado. Um tema que nunca trabalhamos aqui nas festas das crianças Kardashian deste canal. Você gostou? Me conte aí. Por quê? A nota que eu dou pra essa festa era uma festa coesa. Isso não podemos negar. Convidados? Gostaria que as irmãs tivessem aparecido nessas fotos que coletei de Kikadasha. Elas apareceram? Elas não apareceram. Já que estamos dando nota para esta festa, eu vou dar uma nota 9. Festa muito coesa, muito legal. Mas eu achei ainda assim um tema muito sem noção. Pelo tema, vou subtrair um ponto. Na minha escala de avaliação de festas. Que é uma escala muito importante. Eu sei que as Kardashians, todas as vezes que elas postam fotos de festa de seus meninos, eu tenho certeza que elas correm para o canal para saber que nota eu vou dar. Eu sei da minha importância do mercado de noticiar a vida das celebridades. Mentira, vou corrigir minha nota. Eu senti falta das comidas. Kika não postou os quitutes. E quitute pra mim é uma coisa importante. Vou dar nota 7. Sim, mudei de ideia. Mas isso não tira o prazer que foi compartilhar desta festa com você. Que detalhe você mais gostou dessa festa? Que detalhe menos te apeteceu? Me conte aí nos comentários. Eu preciso agradecer a sua companhia. Muito obrigado. Um beijo, meu Enzo. Um beijo, minha Valentina. E te espero no próximo vídeo. Até mais, neném.